Olá galera, e antes de começar o vídeo eu quero dar um recado super importante pra vocês que é o seguinte, no primeiro link aí da descrição vocês vão poder comprar jogos pra jogar tanto no computador quanto no seu Xbox então se você tiver, seu filho joga no Xbox, mas você gosta de jogar no PC você pode acessar esse link, comprar vários produtos lá da loja Microsoft pode comprar Game Pass, pode comprar Live Gold, pode comprar tudo o que você quiser por lá e é o seguinte, mano, pra quem não sabe, a Microsoft agora está com um novo programa que é o seguinte, mano, é o Xbox Play Anywhere o que se baseia este programa, galera? então se você tiver um computador, você pode jogar se você tiver o seu Xbox, você pode jogar, você pode compartilhar entre os dois então você fala, ah, hoje eu tô afim de jogar no meu Xbox você joga no seu Xbox, se você tiver afim, ah, hoje eu vou trabalhar e vou jogar um pouco no computador você joga no seu computador e você não perde nada tudo que você jogar em um, ele fica salvo para jogar também no outro então fica salvo em nuvem pra você ter essa super vantagem e obviamente, pra quem não sabe, temos também o Xbox Live que nada mais é do que uma mensalidade que você paga e você ganha quatro jogos todo mês para poder usufruir à vontade do jeito que você quiser e também temos o Game Pass que nada mais é do que um lugar que você pode alugar alguns jogos então vamos supor, você vai pagar por mês e vão ter uma biblioteca extensa de jogos para vocês acessarem lá para vocês poderem mexer então vamos supor, um mês pode ter alguns jogos no outro mês vai ter outro jogo então eles podem tirar de um mês para o outro alguns jogos e fazer substituição eles colocam vários jogos para vocês usarem, mano então dá uma olhada nesses dois nesse link que está na descrição aí para vocês conferirem todos os jogos todas as vantagens de ter o Xbox Live e também o Game Pass e também é o seguinte, né galera Natal está chegando então já aproveita já apresentei aí alguém que você gosta seu namorado, sua namorada seu pai, sua mãe, seu irmão que joga muito o Xbox tanto o Xbox quanto o PC como eu acabei de falar para vocês já aproveita para presentear eles com este belo deste presente então é isso aí, galera agora curte o vídeo aí é nóis Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui diretamente durante a live porque é o seguinte, mano estou jogando Forza Motorsport 7, mano e é o seguinte, mano mano, 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 mano esse jogo está lindo, delicinha está gostoso demais e é o seguinte essa é a última corrida do circuito que eu estou eu estou na posição geral número 4, né eu estou em quarto na posição geral então eu posso pegar ranking, mano eu posso pegar terceiro, segundo ou primeiro depende da minha colocação final aí então é o seguinte se você é novo no canal já se inscreve aí e já vai deixando seu like e se você quiser ver mais vídeos de Forza já cola lá na Twitch porque provavelmente eu acho que eu vou continuar fazendo lives de Forza só lá na Twitch, tá? então cola lá e é nóis vamos lá então, galera é o seguinte estamos aqui na última corrida e estamos, como eu falei pra vocês na posição geral na número 4, né estamos em quarto na posição geral vamos ver se conseguiremos pegar pódio pela primeira vez vamos lá foco na missão, irmão ai, 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 ai doeu oxe, irmão ai, ai oxe vai, tá uma bagunça aqui, meu compadre oh, meu Deus do céu oh, meu Deus do céu relaxa, meu compadre já bateram ali no pneu, hein já bateram no pneu ali e deixaram pôr não é isso que o bagulho é bravo o bagulho é bravo oh, oh, oh sai daqui, meu meu amigo agora que eu vi que eu tô lá atrás, velho nossa, ai, ai agora que eu tô lá atrás, velho eu tô muito atrás, velho passamos aqui lindo, 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 lindo passamos mais um ali naquela curvinha agora que eu vi agora que eu vi são três voltas ok, três voltas é longa essa daqui, hein ai, ai bom, bom, bom a corrida começa agora realmente porque a galera já começa a se distanciar eu não sei se é bravo porque é muita gente cruzada, velho aí um bate no outro ai, ai bati no Microsoft sorry, baby nossa, tem um cara no meu copote, mano ai, ai boa ganhamos mais uma posição linda como é que é? em quarto? não, quinto vamos ver se a gente ganha mais uma posição aqui a gente ganha mais uma posição aqui bom, irmão aí tu me lascou, hein aí tu me lascou, hein ah, mano eu fiz um pouquinho errado a curva ali mas dava pra ter entrado de boa, mano então deu um benicutico ali em mim cara, eu preciso terminar pelo menos em terceiro, velho eu acho voa, 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 voa pegamos mais um, pegamos mais um quarto lugar, hein a gente tem que pegar mais um, hein ai, não não, não, caguei tá, foi muito afobado nessa, nessa curva aí fui muito afobado nessa curva ai, o cara tá no meu com bote, mano Galera, torce pra eu ganhar aí, humildemente, pô. Não sei se vocês gostam de ver eu perder, mas pô. É bom ganhar também, né? Ai, a f... Ai, droga, b... Ah! O lado errado da curva, mano. Se eu tivesse fechado pra direita, eu tinha passado ele. Ah! Ó, Kotoko. Sai daí, Kotoko. Boa! Cara, eu vou tentar pegar segundo, mas eu não sei. Ah, beleza. Terceiro eu já peguei, mano. Beleza. Ó, corridinha foi bonita, hein, mano. Ó, corridinha foi bonita, hein. Ó, corridinha foi bonita, hein, galera. Na moral. Caraca, nem a pau, mano. Corridinha foi linda, mano. Fiz uma corridinha bonita. Vamos ver se eu peguei pódio? Não sei se eu peguei pódio, velho. Eu acho que tem... Em terceiro lugar, eu acho que eu pego pódio, mas eu não lembro o nome dos Kotoko que tava na minha frente, velho. Pega pódio, pega pódio. Pelo amor de Deus, pega pódio. Ô, louco, mano! Como assim? Como assim, mano? Eu peguei terceiro e eu caí numa posição? Não, cara! Ai... Ai, o jogo me trollou, velho. Ah, não, mano. Eu pensei que eu ia subir, velho. Eu dei... Cara, eu fiquei em terceiro lugar e caí de posição. Ah, a gente ganhou... Ah, a gente tava jogando no Rio de Janeiro ainda, velho. Olha que da hora. Eu não tinha visto. Me... Que da hora. Essa corrida aqui eu joguei bem, mas essa corrida foi boa. Essa corrida foi boa. Melhor ainda se eu tivesse terminado numa dessas três posições, né? Pra eu ficar na frente dos caras, velho. Pô, sacanagem, mano, pô. Queria ter passado os caras. Bom, galera, mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. É nóis. Até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês. E é nóis. Não esquece de deixar seu like no vídeo, hein? Deixa o seu like no vídeo. 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 Ô, na moral, galera. Deixa esse like aí. Se inscreve no canal. Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí. Porque o mimo foi grande, hein? Então, por favor, cedo o dedão no like. É nóis. Tchau. Tchau.